Nós vamos abrir a Palavra de Deus no Salmo 34. Salmo 34, vamos ler os versículos 11 a 14. A Palavra de Deus diz assim. Vamos orar? Ó Senhor, nós te damos graças nesta manhã pela vida, pela salvação, pela tua bênção sobre as nossas vidas. Te louvamos pela tua Palavra e por todas as instruções que nós aqui encontramos para o nosso bem, para o nosso crescimento a Deus. Para que a nossa vida possa, de fato, glorificar ao teu nome. Pedimos-te agora, em nome do Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo, o único que, de fato, pode nos instruir, cumpra o papel que lhe é próprio nesta manhã e edifique a cada um de nós, segundo o teu querer, conforme os teus propósitos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, acabou um ano e nós estamos iniciando outro. É verdade que, na prática, isso não significa muita coisa, né? Simplesmente mudou uma data. Mas é comum as pessoas, neste tempo, neste período, fazerem planos, estabelecerem metas, propósitos, os famosos propósitos de final de ano. Que a maioria esquece, já na metade de janeiro, né? Já nem lembra mais. Quanto mais chegar até lá em dezembro e poder verificar o que alcançou ou não. Esse texto que nós lemos não nos estabelece aqui alguns propósitos para um ano, mas para uma vida. Veja o que o texto diz. Quem de vocês, aqui está no verso 12, né? Quem de vocês ama a vida? E quer longevidade para ver o bem. Ou seja, não é algo para um período apenas, não são práticas temporárias. Mas o que está sendo ensinado aqui, neste texto, nesta passagem, é o que, de fato, pode nos dar uma vida longa, ele diz aqui. Longevidade para ver o bem. Então, uma longa e boa vida. Não é o que todos, de certa forma, querem? Ter uma vida boa e longa? Ora, essa é uma das bênçãos da velha aliança, do antigo pacto. Uma das coisas que Deus, eventualmente, prometeu ao povo dele. Uma vida longa e boa. Isso como um símbolo, evidentemente, de algo muito maior, que é a vida eterna. A vida eterna, a salvação, ela não se conquista por obras, por feitos, por obediência. A salvação é um dono de Deus, é um dono de Deus, é graça de Deus. E isso não era diferente no Antigo Testamento. Na velha aliança, no Antigo Testamento, as pessoas não foram salvas, porque obedeceram, de uma forma mecânica, externa, instrumental, os mandamentos de Deus. O apóstolo Paulo nos diz com todas as letras que isso ninguém jamais fez. Todos falharam, judeus ou não judeus, conhecendo ou não a lei de Deus, todos sempre falharam em obedecer perfeitamente a vontade de Deus. Então, a salvação, também no Antigo Pacto, era pela fé, pela graça. Aquilo que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, quando ele disse assim, olha, nós somos salvos pela graça, não por causa das obras. Nós somos salvos mediante a fé. Não por causa de obras, para que nenhum de nós se sinta orgulhoso das próprias obras ou dos próprios feitos. Para que cada um de nós confie e glorifique apenas a Deus, pela salvação que nós recebemos. Mas esse mesmo apóstolo que acabou de dizer isso, lá nos versículos 8 e 9, né, da carta de Efésios, no capítulo 2, disse também no verso 10, Mas nós fomos feitos para boas obras, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, a vida de obediência, de prática da palavra de Deus, nada mais é do que a vida do pacto, a vida da aliança. Viver e obedecer a Deus é, sem dúvida, o segredo da felicidade, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com as Escrituras. Nesse salmo, que é interessante, porque esse salmo é, antes de tudo, um testemunho de que o Senhor responde às orações do seu povo. Esse é o ensino principal desse salmo. Vejam, acompanhem alguns versículos comigo. Foi o rei Davi que o escreveu, que o compôs, um hino, uma música. Inclusive, nos é dito aqui, a ocasião, quando é que ele fez essa música. É dito aqui no início, antes do versículo 1º, veja, tem uma frase aí, diz assim, Salmo de Davi, quando se fingiu de louco, na presença de Abimelec, e por este expulso ele se foi. É uma estranha introdução para um salmo, né? Bem esquisita, essa palavra inicial aqui, salmo de Davi, quando se fingiu de louco, na presença de Abimelec, e por este expulso ele se foi. Foi um dos momentos mais difíceis, não o pior, mas foi um dos mais difíceis da vida de Davi, porque ele tinha alcançado, por assim dizer, o ápice na sua trajetória antes de se tornar o rei de Israel. Ele estava sendo extremamente reconhecido pelas pessoas, não é? Aquela música, aquele hino que se cantava em Israel, nas voltas, nas batalhas. Saúl matou milhares, mil, mas Davi, muito mais, dez milhares. Ora, Saúl era o rei, e Davi era o general, por assim dizer, o comandante, o capitão dos soldados. Acontece que naquele momento o capitão estava sendo mais louvado do que o próprio rei. Claro que isso não ia terminar bem, e de fato não terminou bem. Veio toda aquela ciumeira de Saúl contra Davi, toda a perseguição, toda a tentativa de matá-lo, ao ponto que ele teve que fugir, e foi se refugiar num reino estrangeiro daqueles dias, desse homem chamado Abimelec. Mas quando chegou lá, ele foi reconhecido, e os servos disseram, Esse aí é aquele que estavam falando lá em Israel, hein? Que é o valentão, é o homem que está destroçando os inimigos. E Davi então se fingiu de louco, diante do rei, e salvou a vida, mas pôde ir embora. E depois disso ele formou uma espécie de um exército de renegados. Se você ler na sequência da narrativa bíblica, ele vai para uma caverna, e lá se ajuntam a ele todos os desprezados, os párias daqueles dias, e ele passa então a reconstruir, a partir dali, a sua história, que basicamente foi, digamos assim, do céu ao inferno em pouco tempo. E então ele começa a reconstruir a sua história até mais à frente se tornar o grande rei de Israel. E durante esse episódio é que ele compõe esse salmo. E basicamente, como eu disse, é um testemunho de que o Senhor responde a oração do seu povo. Ele diz no verso primeiro, E aí vem o motivo, né? O testemunho, portanto, de que o Senhor responde a oração do seu povo. Ele diz ainda, O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado é aquele que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos passam necessidade e sentem fome, Porém, aos que buscam, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. E finalmente, o verso 15 diz, Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. E continua dizendo o tempo todo, O Senhor está perto daqueles que o invocam. O Senhor responde, o Senhor atende a oração do seu povo. Claro, meus irmãos, A vida de bem-aventurança depende de Deus se mostrar favorável àquele que clama, àquele que busca. Depende desses olhos do Senhor estarem sobre essa pessoa e encontrarem nessa pessoa a fé, o arrependimento, a disposição de viver conforme a sua vontade. E há só uma parte nesse salmo de instrução, que é justamente essa parte que nós lemos. Vejam, apenas os versículos 11 a 14 instruem diretamente o leitor do salmo a fazerem, a que realize algo. Ele diz, Venham, meus filhos, e escutem. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Essa expressão, o temor do Senhor, significa viver uma vida piedosa. Uma vida de temor e reconhecimento de Deus. o relacionamento com Deus no tom certo. O relacionamento com Ele da forma correta que lhe é agradável. Nós, homens, nós, pessoas, nós, seus filhos, o temendo desta maneira. Não é um temor no sentido de desespero, medo. Mas é um temor no sentido de reverência, respeito. Venham, Ele diz, e eu vou ensinar a vocês o temor do Senhor. E aí vem a pergunta, quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Aqui está, portanto, o segredo da vida feliz, da vida bem-aventurada. Repito, essas instruções não são dadas para que nós sejamos salvos, mas porque nós já somos salvos. Porque nós já estamos na aliança com Deus. E já fomos salvos pela sua graça, pelos próprios meios que Ele possibilitou a cada um de nós. Na velha aliança, os meios possibilitados estavam todos centralizados no templo de Israel. Que, acima de tudo, era um recurso de Deus para o perdão dos pecados do seu povo. Tudo que se realizava dentro da estrutura do velho templo, do templo de Israel, era para que os homens pecadores pudessem se aproximar de um Deus santo. Redenção era a palavra-chave do templo de Jerusalém. E redenção é a palavra-chave do novo templo. O novo templo não é de pedra, não é de barro, não é de construções, não são construções humanas, é uma construção divina. O Senhor Jesus disse, destruam esse templo e eu o reconstruirei em três dias. Óbvio, ele não falava daquele templo de tijolos, mas falava dele mesmo, do seu corpo, que seria destruído, que seria morto, crucificado na cruz, mas ressuscitaria três dias depois. Ele fala, destrua esse templo e eu o reconstruirei em três dias. Cristo Jesus é o templo vivo. E a palavra-chave outra vez continua sendo redenção. Nele nós temos a redenção dos nossos pecados. Redimidos pelo sangue do cordeiro, os crentes da velha aliança eram redimidos pelo sangue dos cordeiros, que apontavam para o cordeiro Jesus Cristo. Portanto, o que nós temos aqui não são exigências divinas para nos salvar, não. Deus já fez o que era necessário para nos salvar. nós já somos salvos pela fé em Cristo Jesus. O que temos aqui é o segredo divino para uma vida redimida feliz. Para uma vida redimida longa e abençoada. É não apenas para viver bastante, mas para viver bem. E viver bem significa no Novo Testamento uma vida espiritual. Experimentando os dons, a misericórdia, a graça de Deus, no desenvolvimento de uma vida piedosa. E são três conselhos muito simples e muito fáceis de serem aprendidos, não tão fáceis de serem praticados, é claro. Mas com a graça do Senhor, por causa do seu Espírito, nós podemos sim alcançar essas coisas. Então vejamos esses três conselhos para uma vida longa e boa. Ele diz antes de tudo, cuide com a sua própria língua. Tudo começa com a sua língua. refreie a língua do mal. É interessante colocar essa palavra freio, refreie, freio, coloque um freio, refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Claro que aqui nós temos uma expressão que nos lembra de como se doma um animal selvagem, um cavalo. Você precisa fazer o que? Precisa colocar aquele instrumento na boca dele para freá-lo, para contê-lo. Do contrário, não consegue montá-lo, do contrário, ele se coiceia para tudo que é lado e você não consegue domá-lo. quando ele diz refreie a língua do mal, é porque evidentemente não é fácil mantê-la sob controle. Somente com o freio ela pode ser controlada. Irmãos, tanto a velha aliança quanto a nova aliança são abundantes em instruções nesse sentido para que cada um de nós cuide da própria língua. Nós lemos na liturgia o apóstolo Tiago nos falando um pouco sobre isso, no capítulo primeiro da sua carta, mas ele fala mais ainda sobre isso no terceiro capítulo da sua carta. Eu queria que nós lêssemos essa passagem. Tiago capítulo 3 a partir do verso primeiro até o versículo 12 vejam quantos versos de uma carta pequena como a carta de Tiago não são muitos capítulos ele reserva uma porção considerável da sua carta para falar sobre isso. Meus irmãos não sejam muitos de vocês mestres sabendo que seremos julgados com maior rigor. E por que ele fala aqui de mestre? porque mestres falam muito e quem fala muito sempre está sob risco sempre corre mais risco porque todos tropeçamos em muitas coisas se alguém não tropeça no falar é um indivíduo perfeito capaz de refrear veja essa palavra outra vez também todo o corpo ora se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam também lhes dirigimos o corpo inteiro observem igualmente os navios que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos são dirigidos por um pequeníssimo leme elevados para onde o piloto quer assim também a língua pequeno órgão se gaba de grandes coisas vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta ora a língua é um fogo é um mundo de maldade a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não só põe chamas toda a carreira da existência humana como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno pois toda espécie de animais de aves de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano mas a língua ninguém é capaz de domar é mal encontido cheio de veneno mortal com ela bendizemos o senhor e pai também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas a semelhança de Deus de uma só boca procede benção e maldição meus irmãos isso não deveria ser assim por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga meus irmãos será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce o que ele está nos dizendo aqui nos explicando quanto poder tem esse pequeno órgão do nosso corpo para o bem e principalmente para o mal e o quanto muitas vezes aqueles que como ele diz aqui bendizem o senhor e pai com esta língua com a mesma na sequência falam mal daqueles que foram feitos a imagem e semelhança do pai e infelizmente a conclusão que Tiago chega e ele chega a essa conclusão porque Jesus antes disso falou isso é não não dá não funciona dessa maneira não é assim não pode ser assim em outras palavras se alguém usa a mesma língua para louvar a Deus e para falar mal dos outros significa que não está louvando a Deus significa que está perdendo o seu tempo louvando a Deus porque uma fonte não pode jorrar ao mesmo tempo água limpa e suja ou água salgada e água doce por sua vez meus irmãos isso nos conduz ainda no novo testamento ao que Cristo falou sobre essa mesma situação lá no evangelho de Mateus no capítulo 12 o verso 33 Mateus 12 verso 33 o Senhor estabeleceu o seguinte tornem a árvore boa e o seu fruto será bom ou tornem a árvore má e o seu fruto será mal porque pelo fruto se conhece a árvore raça raça de víboras ele está falando isso com aqueles homens religiosos daquele dia religiosos extremamente religiosos aos quais ele chama de raça de víboras como vocês podem falar coisas boas sendo maus porque a boca fala do que está cheio o coração então entendemos também a luz do novo testamento que refrear a língua que é sim o segredo da vida longa e boa não é apenas colocar a mão na boca para não deixar escapar o palavrão não é apenas morder a língua quando você já estava começando a proferir um insulto contra alguém porque a língua na verdade é apenas aquela que executa um propósito já estabelecido na verdade o problema em si mesmo não é a língua mas sim o coração Jesus disse porque o coração é a fonte da língua e é do coração Jesus disse que procedem os maus desígnios e todos os pecados então nós percebemos que frear a língua não é apenas segurar a palavra imprópria no último momento mas significa experimentar uma limpeza da fonte uma limpeza interna uma purificação que alcança o mais profundo do interior da nossa vida e da nossa existência obviamente só possível pela transformação verdadeira que o novo nascimento produz na vida de alguém não é dar um retoque na aparência externa de alguém isso no máximo conduz a uma vida de hipocrisia religiosidade irmãos religiosidade em geral é só maquiagem religiosidade em geral é só mudar o invólucro das pessoas é só mudar a aparência das pessoas as pessoas mudam apenas externamente elas mudam o jeito de falar elas mudam o jeito de se vestir mas elas não mudam o jeito de pensar e o jeito de sentir porque o coração não foi de fato transformado então passa a vida inteira tendo que segurar o palavrão e segurar a maldição porque é uma tarefa inglória sofrida e inútil por isso controlar a língua é acima de tudo controlar o coração experimentar o poder do alto o poder do espírito santo para mudar o nascedor da fonte e não apenas o rio que já está correndo incontrolável mas para que não fique minimizado o estrago que a língua faz é preciso lembrar também como Cristo disse pelos frutos os conhecereis então a língua fala do que o coração está cheio ou seja se a nossa língua está proferindo coisas impróprias se a nossa língua está tendo que ser contida no último instante é porque no fundo é o nosso coração que está com o problema então nós precisamos buscar de fato essa regeneração interna essa purificação íntima para ter vida longa para ver o bem para ser feliz de fato neste mundo no tempo que Deus nos deu aqui como crentes tomemos cuidado com a nossa língua saibamos discernir o que nós falamos o tom que nós usamos as palavras que nós usamos e não pensemos que não há importância nisso porque assustadoramente o mesmo Senhor Jesus nos disse de cada palavra frívola que os homens proferirem darão contas prestarão contas no dia do juízo portanto não é assunto sem importância mas assunto central para uma vida que louva glorifica e agrada a Deus em segundo lugar ele diz afaste-se do mal e pratique o bem aqui de certa maneira está o grande o grande moto o grande lema o grande jargão do antigo testamento da vida da aliança do viver e agradar a Deus o que você faz para poder viver e agradar a Deus é simples ele diz corra do mal fuja do mal afaste-se não fique perto não namore com ele não flerte com ele o mal é algo para se fugir afaste-se do mal mas não fique num vácuo não fique numa situação inócua busque o bem segundo o novo testamento essas expressões no novo testamento podem ser interpretadas conforme aquela instrução que o apóstolo Paulo nos dá na carta aos Gálatas eu quero que nós também vejamos esse texto Gálatas capítulo 5 como é que nós podemos de fato fugir do mal e buscar o bem isso nos é ensinado extensivamente aqui em Gálatas capítulo 5 versículo 16 que diz assim digo porém o seguinte vivam no espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne sim meus irmãos porque não é uma questão de termos duas opções duas escolhas aqui está o bem aqui está o mal deixe-me ver aqui o que eu vou escolher hoje vou escolher o bem hoje infelizmente eu escolhi o mal não as coisas não são propostas dessa maneira a queda de Adão impede impede que essa escolha exista assim o todo da teologia bíblica nos mostra que se for pra ser dessa maneira a nossa opção é sempre essa o mal é sempre o mal porque a nossa natureza pecaminosa é inclinada ao mal e como diziam os reformadores pessoas totalmente depravadas como nós não podem produzir nada bom porque algo bom pra ser aceito por Deus não poderia ter qualquer contaminação do mal mas mesmo as nossas melhores obras elas sempre tem falhas e contaminações nós nunca escolheríamos o bem nós sempre escolheríamos o mal então algo tem que vir em nosso socorro algo ou melhor alguém tem que vir para nos socorrer de nós mesmos como Paulo diria em Romano 7 eu sou um miserável eu posso até querer obedecer a lei de Deus nunca conseguirei miserável homem quem entende a sua miserabilidade em satisfazer a vontade de Deus compreende então que só com poder externo só com ajuda externa só com ajuda extra conseguirá se afastar do mal e buscar o bem isso nos é ensinado como eu disse aqui nesse texto quando Paulo diz vivam no Espírito como pessoas carnais podem viver no Espírito simples quando seus corações aqueles lá que são a fonte onde jorra as impurezas quando seus corações são regenerados quando acontece aquele grande milagre que Jesus Cristo disse em João capítulo 3 quando nascemos de novo e nascer de novo Jesus disse que significa nascer do Espírito porque quem nasce da carne ele disse é carne mas quem nasce do Espírito é Espírito quando nós somos regenerados pelo Espírito Santo esse mesmo Espírito passa a viver a habitar dentro de nós ele é o segredo da salvação e da vida de obediência e de santidade o fato é que nós já temos se somos crentes de fato nós já temos tudo que precisamos para essa tal de vida longa e boa que é justamente o Espírito Santo em nós estando em nós o Espírito Santo dá pra viver bem agora sem o Espírito Santo impossível o que se espera agora o que fazer então peraí eu tenho o Espírito Santo tenho mas e daí o que eu faço com ele e aí o apóstolo Paulo diz viva nele ande nele que significa obviamente viver nele vivão no Espírito porque se fizerem isso notem essa é a consequência vivam no Espírito e então essa é a ideia vocês jamais satisfarão os desejos da carne os desejos estarão lá eles continuarão lá eles não sumirão eles não desaparecerão instantaneamente eles continuarão lá mas vocês não mais os satisfarão vocês não mais os atenderão eles continuarão lá exigindo coisas de nós mas simplesmente graças ao Espírito Santo se nós andamos no Espírito vivemos no Espírito Santo nós não vamos mais satisfazer esses desejos não é que não tem mais luta não é que não tem mais confronto continua o verso 17 fala isso porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne porque são opostos entre si sim a luta não acabou nós ainda somos um mundo de conflitos íntimos e nós continuaremos por toda a vida vivendo esse mundo íntimo de conflitos e contradições mas tomando a decisão de andar no Espírito nós não mais atenderemos aos desejos da carne e é basicamente isso que significa afaste-se do mal e pratique o bem leve a sério o mal e corra dele mas assuma um papel de vida de prática do bem como o Tiago disse religião que só produz maquiagem não serve para nada mas a boa e verdadeira religião ele disse é o que? cuidar das viúvas atender os necessitados e atrás dos órfãos que é basicamente o seguinte faça o bem mais a porta que está nos seus olhos em cada situação faça tudo o que você pode de bem de coisas boas porque nós fomos chamados para isso e finalmente irmãos o terceiro grande conselho para uma vida longa e boa num ano só não apenas 2021 toda a nossa vida ele diz procure a paz e empenhe-se por alcançá-la nós já temos conflitos demais dentro de nós para continuarmos proliferando conflitos fora de nós procure a paz e empenhe-se por alcançá-la e paz aqui queridos não é a paz com Deus essa nós já temos como lemos na liturgia também justificados pois pela fé temos paz com Deus nós já temos estamos em paz com Deus porque nossos pecados foram perdoados na cruz do calvário nossas dívidas foram quitadas já estamos em paz com Deus por que porque não podemos viver em paz uns com os outros e a resposta é porque ainda há muita ira porque ainda há muita inveja porque ainda há muito ódio porque ainda existe muita competição porque existe muito desejo de supremacia de notoriedade e coisas dessa natureza ainda existe muito recentemente incapacidade de perdoar consequentemente não há paz quando não há paz não há felicidade não há felicidade sem paz o apóstolo Pedro na maior citação que nós temos deste texto no novo testamento aliás ele cita o texto inteirinho na sua carta e eu gostaria que nós lêssemos também isso na sua primeira carta no capítulo 3 1 Pedro 3 a partir do versículo 8 vejam que aqui ele vai citar ele faz um cabeçalho uma introdução ao assunto que ele está tratando e na sequência ele cita esse texto inteirinho esse texto nós lemos do salmo 34 ele diz o seguinte no verso 8 finalmente finalmente tenham todos o mesmo modo de pensar sejam compassivos fraternalmente amigos misericordiosos humildes não paguem mal com mal nem ofensa com ofensa pelo contrário respondam com palavras de bênção e quando ele diz respondam com palavras de bênção não é ironicamente às vezes nós até dizemos quando alguém nos ofende que Deus te abençoe mas é irônico respondam com palavras de bênção quer dizer com bênção verdadeira pois para isto mesmo vocês foram chamados a fim de receberem bênção por herança pois e aí vem a citação aquele que quer amar a vida e ter dias felizes veja que o apóstolo Pedro aqui na sua citação ele usa o termo felizes ter dias felizes refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas afaste-se do mal e pratique o bem busque a paz e empenhe-se por alcançá-la porque os olhos do senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas mas o rosto do senhor está contra aqueles que praticam o mal e aqui basicamente o conselho de Pedro é vivam em paz vivam em paz uns com os outros amoldem-se ao mesmo pensamento tenham todos o mesmo modo de pensar e sempre que no novo testamento aparece essa expressão mesmo modo de pensar está fazendo referência ao modo de pensar de Cristo não é a ideia de que você se amolde ao meu modo de pensar ou eu me amolde ao seu é a ideia de que nós dois nos amoldemos a Cristo ao pensamento de Cristo a mente de Cristo ao modo de pensar de Cristo porque ele é quem mais do que todos foi compassivo misericordioso humilde não pagou o mal com o mal não ofendeu os que lhe ofenderam não revidou nunca revidou quer saber o segredo da vida miserável da vida infeliz revide quer ter uma vida horrível infeliz e miserável revide responda ofenda faça isso você vai garantir uma vida miserável o segredo da vida feliz é deixe o seu coração jorrar bem porque acima de tudo elas só farão bem ou mais do que tudo farão bem a você mesmo briga briga com os outros e garanta uma vida trágica isso se aplica meus irmãos a todas as esferas tá as nossas esferas pessoais aos nossos relacionamentos pessoais mas se aplica ao que fazemos na rua quando estamos dirigindo um carro mais do que tudo se aplica hoje em dia quando estamos atrás de um teclado você tem lugar onde jorra discórdia maldição insultos é atrás de uma tela virtual quando as pessoas parecem se sentir seguras você quer saber isso é um belo espelho que Deus permitiu que fosse criado sim claro que é uma coisa ruim mas também é uma coisa boa é um belo espelho que Deus permitiu que fosse criado para que nós pudéssemos ver quem somos de fato para que como o Tiago disse não nos esqueçamos do nosso rosto lá porque é muito fácil olhar no espelho e ir embora e não lembrar mais de nada achar que não fez nada de errado esquecer do próprio erro dá uma revisada nos seus comentários mais recentes eles ainda estão lá né se você não apagou e se apagou é porque você mesmo percebeu que fez bobagem dá uma revisada busque lá os postes antigos e dá uma lida no que você falou no que você diz nas bobagens o espelho ainda está lá para você ver sua cara não se esquecer de quem você de fato é porque o segredo da felicidade é falar bem é falar bem dos outros o segredo da infelicidade é falar mal dos outros e esses três conselhos estão aí meus irmãos para que nesse ano que começa e por toda nossa vida nós os pratiquemos cuidado com a língua e eu acrescento agora cuidado com os dedos eles são a nova língua no mundo em que nós vivemos ande no espírito afaste-se do mal o espírito santo lhe dará poder para isso busque o bem siga a vida que o senhor preparou para você não ande na contramão o caminho de boas obras que Deus preparou para nós conforme Efésios 2.10 é nessa direção não ande na contramão não ande para trás progresso na prática do bem viva em paz busque a paz evite os confrontos desnecessários as lutas desnecessárias nós temos tanta luta boa para lutar e a única e a maior de todas sem dúvida é pelo evangelho pela pregação pela proclamação do evangelho para que brigar por política para que brigar por coisas desse mundo que vão simplesmente virar pó mais cedo ou mais tarde para que brigar por coisas sem sentido passageiras tolas efêmeras se você quer brigar por alguma coisa brigue pelo evangelho mas brigar pelo evangelho é pregar o evangelho anunciar o evangelho viver o evangelho se quer ser feliz siga esse caminho se quer ser miserável e infeliz faça o oposto que Deus nos abençoe nos ajude a buscar a paz e todo o empenho necessário por alcançá-lo vamos orar quando lemos esta palavra Senhor como os teus discípulos nós não podemos dizer outra coisa senão quem é suficiente para estas coisas certamente nós não somos a tendência na vida de cada um de nós é sim de fazer exatamente o oposto de tudo que aqui está ensinado e é justamente por isso Senhor que nós necessitamos do teu espírito para nos capacitar então ó Deus derrama mais da tua graça do teu amor da tua misericórdia sobre as nossas vidas derrame mais do teu espírito sobre nós capacite-nos a viver uma vida realmente espiritual nós te pedimos tudo isso e oramos em nome do Senhor Jesus amém amém amém